A gente, pegando aí nesse gancho que a gente está indo da magia, da ciência dos quadrinhos, a gente falou muito dessa coisa da... A gente falou muito de magia, de quadrinhos, mas essa tentativa de criar uma linguagem é uma tentativa científica. A tentativa de criar rituais, padronizar eles para que depois você possa replicar aquele ritual, é um pouco de uma busca de um método científico, não é? Porque o método científico é aquela coisa, ele é muito cartesiano, então ele funciona dentro de um pensamento ali de que aquilo tem que ser replicado e pode ser replicado em qualquer outro lugar do mundo, em outro laboratório. A ideia de criar um ritual não vem mais disso do que da magia, porque se a magia é muito mais uma transformação do mundo, uma liberdade para você conseguir transformar o seu mundo interno e externo, e quando você ritualiza e fala assim, vou pegar um exemplo, que é RMP, ritual menor do pentagrama. Tem um cara no Japão que faz RMP igual o cara nos Estados Unidos, no Canadá, na Rússia, no Brasil, em qualquer lugar do continente africano. É uma forma de você replicar resultado, não é? No fundo, não é uma apropriação do método científico dentro da magia? No certo sentido, acho que você pode dizer isso sim, mas aí tem os pontos em que a magia precisa se distanciar um pouco da ciência também, porque magia não é ciência. Então, se você utiliza os princípios, você fala assim, não, é... Qual é o ponto em que a magia e a ciência se tocam? Qual é o ponto de interseção? O ponto de interseção, a meu ver, é a possibilidade da comunicação e da repetibilidade. Então, eu posso comunicar para uma outra pessoa o experimento que eu criei e o resultado que eu obtive, e essa pessoa pode buscar reproduzir o mesmo experimento, para tentar alcançar o mesmo resultado. Num certo sentido, isso aí se aproxima bastante da ciência. Só que um dos pontos centrais da perspectiva mágica, que é justamente a questão do objetivo da religião, da busca pela função transcendente, pelo desenvolvimento da criatividade, é o fato de que a gente não faz magia com o mesmo objetivo da ciência, porque a ciência, ela quer só explicar, não é nem querer, ela só pode, ela só consegue explicar o como, das coisas. Como que as coisas funcionam? A magia, ela não vai explicar só o como, a magia, ela vai dar um porquê e um pra quê. E o porquê e o pra quê, a ciência não é capaz. E quando você vai estabelecer o porquê e o pra quê, você começa a entender que a receitinha, esse método, ele é só uma ferramenta. E que essa ferramenta, ela, se você utilizar aquela ferramenta daquela forma, você vai obter aquele resultado. Mas, enquanto ferramenta, isso significa dizer que você pode utilizar outras ferramentas e obter o mesmo resultado, você pode usar aquela ferramenta para obter outros resultados, ou você não pode obter, usar nenhuma daquelas ferramentas e nem importar para aqueles resultados e buscar outros. Para mim, o grande lance é que a pessoa que fica presa em receitinha, na magia, na minha visão, ela está se distanciando do objetivo mais elevado que a magia pode proporcionar na vida da pessoa. Que é justamente essa perspectiva de você se colocar, que é o caos, né? De você se colocar num lugar de instância criadora. Você se colocar no lugar do criador. Sabe, assim, eu sou aquele que é. Aquele que cria. Aquele que inventa. Aquele que faz. Então, para mim, o mago, o cara que busca magia, como essa sabedoria de uma outra ordem, ele não vai ser um cara que vai ficar repetindo receitinha. Sabe? Porque repetir receitinha vai te levar sempre nos mesmos lugares. Aí eu lembro daquela cena do Matrix que o Neo vai sair do carro e a Trinity fala com ele assim, pô, você já sabe onde essa rua vai dar, não é onde você quer estar. Sabe? E aí, olha, tem aquela rua, assim, na chuva. Então, assim, pô, essa rua aí você já conhece. Sabe? Se você quer ficar passando sempre na mesma rua, isso não é magia. Em relação à magia e ciência e como elas se comunicam, para mim, eu enxergaria a magia como uma protociência. No sentido de que ela também busca fazer uma sistematização transformação do mundo e da realidade. O que a gente vê com vários sistemas mágicos ou, fazendo o exemplo do sistema cabalístico na sua versão mais moderna, com a árvore da vida e as árvores dentro da... de cada sefira dentro da árvore da vida e as quatro árvores uma em cima da outra e tudo encaixado, tudo tem o seu lugar, tudo tem o seu momento, tudo tem um enorme plano, um modelo esquemático para representar a realidade. Muitas vezes, um modelo super rebuscado e super complexo. Mas, para mim, uma diferença também muito grande entre a magia e o que a gente hoje chama de ciência a partir da ciência moderna, que ela tem esse jeito mais cartesiano, mais matemático de enxergar e de sistematizar a realidade, é que muitas vezes a ciência, ela implica num jeito de raciocinar que pensa que certas coisas no mundo são uma coisa e apenas uma coisa e não outra coisa. Pode parecer uma coisa muito besta, mas a ideia é de que no mundo a caneta é apenas a caneta e não pode ser outra coisa senão a caneta. No raciocínio mágico, muitas vezes, a gente vai ter que lidar com sobreposição de significados. O Bruno sabe sobre isso muito bem. Quando você vai interpretar um sonho e você vai fazer uma interpretação onírica daqueles símbolos, dos elementos que tem naquele sonho, muitas vezes, um elemento dentro de um sonho pode ter vários significados relacionados com ele. Porque um elemento A relacionado com um elemento B faz o elemento A mostrar-se com um significado, mas o elemento A, considerando os outros elementos C e D, também tem um outro significado. E alguém poderia perguntar, mas qual que é o significado correto desse elemento? Qual que é o significado correto da carta da estrela no tarot? Não tem apenas um significado, é sempre um significado em relação a alguma coisa e mudando o objeto com que se relaciona muda o significado e vários significados ao mesmo tempo. Essa multiplicidade de possibilidades de significação no mundo é uma coisa que transcende aquilo que a ciência consegue hoje debater do seu jeito cartesiano matemático. Então, eu concordo que a ciência nutre muito a magia na maneira como a gente vive e percebe hoje, fala muito sobre coisas que antes a gente não tinha domínio e que isso faz a gente avançar na nossa maneira de se portar adiante da prática mágica, mas a magia ela meio que excede, ela não consegue ser limitada pelo jeito científico de tentar trabalhar e demonstrar as coisas no mundo. Então, itero